É M&M Shopping Informática, mais uma vez com preços caprichados pra você, começando hoje pelo barbeador. Isso daqui é presentão pra grudar o marido, o namorado, o papai, né Juliano? Exatamente, barbeador Philips por R$195,00. Olha só gente, precinho caprichado. E pra quem curte um game, dá uma olhada nesse Xbox 360, 4 gigas este? Esse por 4 gigas, R$870,00. Preço campeão pra você. E pra não passar calor nesses dias, quem termos que tem feito? Ventilador por quanto, Juliano? R$89,00. Viu? E tem muitas outras ofertas que você terá que vir aqui pra conferir de perto. O endereço? Avenida Doutor Timóteo Penteado, R$3.484,00. E o telefone? É 4965 2727. Lembrando que tem assistência? Assistência técnica pra notebook, tablet. Só trazer aqui a gente olha na hora pra vocês. MM Shopping Informática. Vem. Vem pra cá.